Oi, gente! Hoje eu vim aqui, ó, já comecei o vídeo de cara limpa, porque a gente vai aprender juntas aquela maquiagem coradinha, assim, bem básica, que sempre bomba, né? Agora que tá chegando o calor, o verão, enfim. É uma maquiagem prática, que fica linda, que dá aquele realce na beleza, sabe? E que você pode usar tanto pro dia a dia, ou você pode adaptar pra uma ocasião mais especial, enfim. No decorrer do passo a passo, vocês vão entender melhor. Então, bora lá? Eu tô com um protetor solar e hidratante aqui na pele, então esse é o primeiro passo que você tem que fazer, né? Fazer os seus cuidados faciais. Nunca se esqueçam de hidratante protetor solar, gente. Sempre vem antes de tudo. Ah, lembrando que essa maquiagem foi uma sugestão de vocês lá no Instagram. Eu postei uma foto e pedi pra vocês comentarem lá quais os próximos vídeos de make que vocês queriam ver por aqui. Uma seguidora sugeriu esse vídeo. Eu achei bem legal a ideia, porque eu realmente tinha mostrado nos stories uma maquiagem nesse estilo. E algumas de vocês ficaram com dúvidas, né? Como fazer, qual produto usar. Então, fiquem de olho sempre no meu Instagram, porque por lá eu consigo interagir melhor com vocês, pedir sugestão de vídeo e tudo mais. Depois que você já fez os seus cuidados faciais, você vai vir com um primer. O primer, nessa maquiagem, ele não é tão essencial assim. Se você não quiser usar, não precisa. Mas eu gosto do primer, principalmente agora que eu tô fazendo tratamento pras espinhas, a minha pele tá ficando muito seca. Então, eu gosto de vir com um primer hidratante, assim, principalmente nas regiões que estão mais avermelhadas, mais sensíveis. E aí a base não craquela, não resseca, sabe? Então, você vai ver se é necessário pra você. Se não, se você achar que só o hidratante e o protetor solar tá ok, vai só nos dois, tá? Eu tô apostando nesse primer mais hidratante, né? Como eu falei com vocês que a minha pele tá mais seca. Mas agora, como tá fazendo mais calor, né? O calor tá chegando. Se você tem a pele muito oleosa e você sente que precisa de algo pra segurar a oleosidade, é aí que entra um primer mais sequinho, um primer que tem essa proposta, sabe? De segurar a oleosidade. Eu amo primers assim, eu acho que funciona muito pra quem tem a pele oleosa, já usei bastante. Só que nessa fase que eu tô, se eu usar um primer assim, minha pele já começa a descascar, sabe? Enfim, é muito importante você conhecer a sua pele e conhecer qual produto que vai melhor se adaptar. Vai testando, vendo. Esse pré-maquiagem faz muita diferença, principalmente nessa maquiagem de hoje, que é uma make mais natural, né? Não é um rebocão. Então, faz muita diferença. O nosso próximo passo é a base. E a base também entra nesse ponto de descobrir qual é a melhor base pra sua pele. Ultimamente, eu tô viciada nessa da Lancome, que eu mostrei pra vocês no vídeo de makes que eu comprei. E essa base aqui, ela dá super certo pra esse estilo de maquiagem, porque ela tem cobertura, mas tem um acabamento natural, assim. Não fica aquela coisa muito pesada. Então, assim, ela é aquela base que eu consigo usar no dia a dia ou pra sair também, enfim. Aí você vai descobrir a sua base preferida. Eu não recomendo que seja uma base muito pesada pra essa maquiagem, principalmente porque ela tem essa proposta mais pro dia. Claro, dá pra usar à noite, né? Como eu falei com vocês no decorrer do passo a passo. Vou explicar melhor como você pode ir adaptando. Mas eu acho que ela é uma make mais dia. Então, pro dia, é melhor uma base que tenha esse acabamento mais natural. Pode ter cobertura? Pode, mas tem esse acabamento natural, entende? Um acabamento mais leve, assim, que se uniformiza com a sua pele, sabe? Tô espalhando com um pincel. Aí eu espalho com um pincel e gosto de vir com a esponjinha molhada, tipo, assentando a base, sabe? Que eu acho que ajuda a dar um acabamento, assim, mais natural também. Viram que é uma cobertura que vocês conseguem ainda ver, assim, um pouco das minhas manchinhas, né? Que eu tô das espinhas. Mas cobriu bem. Então, é esse o ponto, sabe? Eu acho que, assim, nem tão pesado, mas nem tão leve demais. Porque senão, né? A não ser que você goste bem levinho mesmo. Aí você vai descobrindo o seu ponto aí. Agora eu vou vir aplicando o corretivo. Sobre o corretivo é o seguinte. Se você sentiu que não tá precisando de corretivo, que a base já cobriu aquilo que você queria que cobrisse, né? Ah, de repente você não tá com muita olheira, sei lá. Aí você pode pular esse passo, tá? Mas eu gosto de usar o corretivo. Pra suavizar principalmente mais as olheiras. E aí o que que eu faço? Eu escolho um corretivo de alta cobertura. Esse aqui que eu tô aplicando, gente, eu uso um pouquinho, ó, uma gotinha. E ele cobre muito bem. Porque tem uns corretivos que você tem que aplicar muito pra cobrir. E aí a pele só vai ficando com mais e mais produto. Então a ideia é escolher um corretivo, assim, que tem uma cobertura alta, que não vai precisar de aplicar muito, sabe? Outra dica pro corretivo não acumular na região ali das olheiras. Olha só, gente, como esse corretivo cobre. É hidratar a região das olheiras. Eu tô sempre aplicando um hidratante na região dos olhos, antes de dormir. Ou até mesmo antes da maquiagem, né? Junto do hidratante, do protetor solar que você aplicou. Você aplica um hidratante na região dos olhos. Porque ajuda bastante o corretivo a não craquelar e tudo mais. Essa esponjinha também é ótima. Ela é bem massinha. E eu molhei ela, né? Aí fica mais fácil também. E a esponja molhada, até mesmo pra esses dias de calor, é ótimo. Porque vai dando aquela refrescada na pele, sabe? Ela tem que tá molhada, úmida, né? Você vai molhar e vai tirar o excesso. Também não vai pegar ela encharcada e começar a atacar na pele. Se você gosta de vídeo de maquiagem, clica muito aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. E vai me contando aqui nos comentários os próximos vídeos de make que vocês querem ver por aqui. Me contem mesmo, gente. Porque eu me inspiro muito nas ideias de vocês. Vocês me ajudam a criar, né? Os conteúdos. Porque eu pego as ideias que eu tenho e vou complementando com as ideias de vocês também. E a gente vai criando juntas. Então me contem tudo aí nos comentários. Agora é que vem o passo que eu mais estava animada pra mostrar pra vocês. Que é o blush, né? Pra dar aquele efeito natural. Seguinte, pra fazer esse passo, você pode usar um lip tint, né? Tem uns lip tints que são pra boca e pro rosto. Que dá pra você fazer, usar como blush líquido. Você pode usar um batom vermelho. Tanto um batom embala, tanto um batom líquido. Enfim, você pode usar. Aí você vai vendo, né? Pouca quantidade, porque senão pesa. Ou então você pode usar um blush que já tenha esse efeito, né? Um blush cremoso. Um blush em geleia. Que é o que eu vou usar aqui. A Vult lançou esse blush tint na Beauty Fair. E eu até mostrei pra vocês nos meus stories e tudo mais. E eu tô amando. É muito legal, gente. Ó, pra aplicar esse blush, eu uso um pincel assim. Que é esse pincel dual fiber. Tá vendo? Que tem tipo dois tipos de cerdas, né? Uma cerda menorzinha e uma cerda maior. E ele não é grandão. Porque tem esses dual fibers maiores, ó. Que são pra aplicar primer, até base. Enfim. Eu gosto desse daqui, ó. Pra aplicar o blush. Eu uso ele muito pra corretivo também. Esse é o número 17 da Vult. Gente, todos os produtos. Desde a pele e tudo. Até, enfim. Todos os produtos que eu usar nesse vídeo. Eu vou colocar o link pra vocês aqui na descrição. E é o seguinte. Você começa pegando pouco produto. Pra você não correr o risco de errar aí, né? Enfim. E aí você vai dando batidinhas assim, ó. E espalhando. Se você estiver fazendo isso com um batom líquido mate, por exemplo. Principalmente se for líquido mate. Você não pode demorar muito. Porque senão ele seca e fica marcado. Então assim que você colocar, você já tem que ir espalhando. Olha como fica com efeito natural. A quantidade que eu vou aplicar aqui vai ser um pouco a mais. Pra vocês conseguirem visualizar melhor no vídeo, né? Aliás, toda maquiagem que eu faço. Que é pra foto e vídeo. Ela é mais pesada. Às vezes eu tenho que carregar um pouco mais o contorno no blush. Porque senão desaparece no vídeo. Mas esse tipo de produto você tem que ter muito cuidado pra não pesar, tá? No dia a dia, na vida real. Porque senão você sai parecendo uma palhacinha. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, quando eu, sei lá, vou fazer uma maquiagem pra usar durante o dia. Ou até mesmo pro dia a dia. É fazer ela na luz natural. Perto de uma janela, algo que tenha luz natural. Ou você faz no seu local normal. Sei lá, no banheiro, no quarto, enfim. Depois você vai pra um ambiente que tem uma luz natural e se olha no espelho. Aí você consegue ver se o tom da base ficou legal. Se você não carregou muito no contorno, no blush. É sempre bom ficar de olho aí. E aí, gente, o blush a gente não vai aplicar só aqui como normalmente a gente faz, né? A gente vai fazer esse efeito aqui, ó. Vai aplicar em toda essa parte pra dar esse efeito bem natural. Bem assim, tipo, fui pra praia, peguei um sol, estava na piscina. Aquela meio que assim, bem verão, bem natural. Você pode espalhar com os dedos também. Mas eu acho esse pincel aqui, gente, fantástico esse tipo de pincel. Eu acho muito prático. Ele espalha muito bem. Prontinho. Aqui, pessoalmente, já tá mais do que no ponto. No vídeo, agora que começou a aparecer mais. Se você não quiser selar com pó, né? Às vezes sua pele é mais seca ou você gosta desse efeito bem glow, mais luminoso. Você não precisa selar com pó. Só que a minha pele, se eu não selar, eu fico um pouco incomodada, sabe? Eu gosto de selar com pó. Então, eu vou usar um pó translúcido. Se você for selar com pó, você não vai selar com um pó que tenha cor, né? Vai ser aquele pó que fica transparente. De preferência, um pó mais soltinho e tal. E esse tipo de produto, né? Esse blush, tint. Gente, ele é sempre indicado pra você aplicar antes do pó. Ah, não, mas eu não sei aplicar antes do pó. Eu quero aplicar depois do pó. Você pode até experimentar. Quando a pele já tá seca, já tá selada com pó e a gente vem com esse tipo de produto em creme, às vezes mancha, tá? Por isso, eu sempre gosto de fazer tudo antes. Tudo que for em creme, eu faço antes e depois eu selo com pó. Inclusive, eu vou fazer uma outra coisa aqui que eu já ia esquecendo. Que é aplicar um iluminador em creme. Como a gente vai selar com pó depois, ele pode desaparecer um pouco. Mas vocês vão ver que já vai dar uma diferença, já vai ajudar a dar um vício na pele. Eu vou usar esses dois aqui da Debalme. Eu acho que eu vou fazer uma misturinha. A Vult também lançou um iluminador nesse estilo. É bem legal. Aí eu vou aplicar aqui, ó. E aí, o iluminador eu vou espalhando com os dedos. Tô usando aqui o pincel também pra ajudar a espalhar. Gente, eu não me dou muito bem com esse tipo de produto não. Eu vi um produto em creme, mas tá dando certo. Olha só, dá um brilho bem bonito. E agora eu vou aplicar o pó. Uma dica muito boa. Antes de você selar com pó, você vai dar uma olhada. E você vai ver que o corretivo já deu uma acumulada nas olheiras, né? Porque você ficou aqui de boa conversando. Aí se você selar com pó, você vai deixar essas linhas aqui acumuladas, sabe? Nas olheiras. Então primeiro você vem, desacumula isso com a mesma esponjinha que você aplicou o corretivo. Pega uma outra esponjinha. Coloca o pó e vai selando isso aqui. Isso aqui é um truque muito importante. Porque se você selar e o negócio estiver acumulado, aí vai ficar acumulado, né? Vai ficar com esse efeito já acumulado. Agora pra selar o restante do rosto, eu sempre confiro se não tá marcado aqui, ó, na testa. Dou uma batidinha com a esponja. Aqui também, ó. Você dá uma espalhadinha e depois sai. Pessoalmente, gente, o blush ficou num tom perfeito na medida. Já no vídeo, ele deu uma suavizada. Então, quer ver? Deixa eu até escurecer aqui um pouco pra vocês verem. Tá vendo, ó? Foi feito bem natural. E aí, depois de aplicar o pó, eu venho com essa bruma fixante pra ajudar a fixar mais a maquiagem. E até mesmo pra deixar o pó com um efeito mais natural, sabe? Pra não ficar aquele aspecto, assim, muito de pó na cara. Espera secar. O próximo passo são as sobrancelhas. Eu pensei em usar corretivo, mas como eu sei que essa é uma make pro calor, talvez o corretivo dê uma derretida. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal de como fazer e corrigir a sobrancelha em casa. Desde a parte de tirar com a pinça, eu dei algumas dicas e truques. Até mesmo a parte de corrigir. Esse é aquele vídeo de utilidade pública que eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Então, eu acabei optando aqui hoje por um lápis. Esse lápis, ele dá um efeito bem natural. Um acabamento, tipo, efeito em pó. Não sei explicar. E fica bem bonito. Mas aí, a sua sobrancelha, você corrige, tipo, do jeito que você é mais acostumada, né? Da forma que você gosta mais. E aí, com essa escovinha que tem no lápis, eu vou dando uma espalhada, dando uma suavizada. Nos olhos, eu vou fazer algo um pouco diferente, mas bem facinho também. Peguei essa paleta da Renata Mais, pra Arela. E peguei esse tom de marronzinho, meio laranjinha, que tá aqui no centro. E ele é um tom que tem um pouquinho de brilho, sabe? E eu vou usar pra marcar o meu côncavo. Nossa, ele é até mais pigmentado, gente, do que eu achei que era. Vou esfumando, espalhando aqui bastante. Eu achei essa paleta da Renata muito bonita. Tem umas cores, assim, bem bonitas. Eu amei esse tom de rosa. Não vou usar hoje, mas quem sabe numa próxima make. Esse tom aqui, ó, é perfeito pra corrigir a sobrancelha. E aí, como sombra, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui, que é usar um iluminador cremoso. Esse daqui é um iluminador da Ruby Rose. E eu vou pegar esse tom aqui, mais laranjinha, eu acho. E vou aplicando aqui, pra dar esse efeito bem cremosinho, assim, nas pálpebras. Nossa, gente, eu achei que deu um efeito muito bonito, eu gostei. E, assim, no vídeo não dá pra perceber muito bem, mas, pessoalmente, dá pra ver, assim, o brilhinho do marrom com essa sombra cremosa. Fica bem legal, sabe? E essa maquiagem é uma make, sei lá, que você pode usar num casamento durante o dia. Dá pra você adaptar, né? De repente, você coloca um cílio postiço ali, que não seja tão grande, né? Assim, também, dá pra fazer um delineado, enfim, colocar um batom com uma cor mais tchan. E aí, você vai adaptando pra usar pra uma ocasião, assim, mais especial e não só pro dia a dia, entende? Agora, máscara de cílios. Essa hora, a gente vai caprichar muito pros cílios ficarem bem tchan. Apliquei a máscara de cílios e eu borrei muito, gente, aqui ao redor. Mas, daqui a pouco, a gente ajeita isso. Aí, agora, esse passo é bem opcional, mas vou pegar uma paleta que eu tenho aqui de contorno, blush, iluminador e vou fazer o contorno do rosto. E vou, também, reforçando o blush e aplicando mais iluminador pra dar pra realçar mais. Mas, pessoalmente, já tá com um efeito naturalzinho também, sabe? Aí, você vai vendo qual o ponto que você quer. Depende muito da ocasião também, né? Se fosse algo bem dia a dia, eu nem faria esse passo, sabe? Agora que a máscara já secou, eu vou limpando aqui o que eu borrei. E aí, eu venho com outra camada de máscara, agora, com muito cuidado pra não borrar. Só pra dar mais um tchan, pra dar mais uma alinhada no cílios. Agora, eu vou iluminando aqui, abaixo da sobrancelha. Aqui no cantinho da lágrima. Agora, a gente vai fazer um truque, que é o seguinte. Eu vou pegar o lápis que eu usei pra corrigir a sobrancelha e eu vou fazer umas falsas sardinhas. A ideia não é fazer aquele monte de sardinha, assim. É mais só pra fazer como se a pele tivesse com uma cobertura mais leve do que tá. E agora que veio um truque. Nos lábios, não vou aplicar um lip tint, nem um balm, nem nada assim. Eu vou vir com o mesmo blush que eu usei na maquiagem. Eu vou usar nos lábios também. E vai dar um efeito bem legal, porque ele tem um tom vermelhinho, meio laranja, que fica bem bonito, assim, nos lábios. Eu sempre gosto de deixar a cor mais forte no centro dos lábios. E tá pronta a nossa make coradinha, bem naturalzinha. Eu quis trazer uma make que fosse fácil, assim, prática, né, de fazer, mas que tivesse alguns truques aí no meio, que vocês consigam adaptar pra usar em várias ocasiões. Manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que ama maquiagem nesse estilo, que gosta de vídeos de makes mais básicas, assim. Eu amo, gente. E é isso. Me contem aqui as próximas maquiagens que vocês querem ver por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!